Coração Eu ainda sou o mesmo cara Ainda tenho os mesmos defeitos Mas com o nosso amor foi diferente Foi perfeito Acordado até de madrugada Só tentando encontrar um jeito De olhar no fundo dos teus olhos e dizer Que esse tempo todo longe de você Foi bom, mas fez bem Me ajudou a entender Que é melhor me acostumar Uma hora vai passar Mas tudo bem Fui tão bom E eu não mudaria nada Infelizmente teve um fim Mas não vou me lamentar Perdoe o mal que eu te fiz Juro que não guardo nada Quero que seja bem feliz Outros rumos nova estrada Não levo nada de ruim Só carrego o que foi bom Coração Coração Não levo nada de ruim São as lembranças São as lembranças que o tempo não curou Eu ainda sou o mesmo cara Ainda tenho os mesmos defeitos Mas com o nosso amor foi diferente Foi perfeito Eu ainda sou o mesmo Acordado até de madrugada Só tentando encontrar um jeito De olhar no fundo dos teus olhos e dizer Que esse tempo todo longe de você Foi bom Fez bem Me ajudou a entender É melhor me acostumar A hora vai passar Mas tudo bem Foi tão bom Que eu não mudaria nada Infelizmente teve um fim Mas não vou me lamentar Perdoe o mal que eu te fiz Juro que não guardo nada Quero que seja bem feliz Outros rumos nova estrada Mas tudo bem Foi tão bom Que eu não mudaria nada Infelizmente teve um fim Mas não vou me lamentar Perdoe o mal que eu te fiz Juro que não guardo nada Quero que seja bem feliz Outros rumos nova estrada Não levo nada